Receita abobrinha Uma abobrinha grande Um caldo Knorr de sua preferência Um envelope de sazão de legumes Uma cebola picada Meia colher de óleo Meio copo de água Corte a abobrinha em pedaços não muito grandes, refogue a cebola junto com o caldo Knorr no óleo. Quando a cebola estiver ficando dourada adicione as abobrinhas cortadas, junto com o sazão. Mexa um pouco para misturar os ingredientes e coloque a água. Tampe a panela e deixe em fogo baixo. É necessário olhar como a abobrinha está ficando, pois se a quantidade de água tiver sido pouca, ela poderá grudar na panela e queimar, caso esteja querendo grudar é só adicionar mais água. Esta receita não vai sal porque o sazão e o caldo Knorr já são muito salgados.